Doe com amor, esse é o tema da campanha estadual do Agasalho 2016 lançada ontem no Palácio Piratini. A edição deste ano busca conscientizar a população sobre a importância de participar doando peças com boas condições de uso. A edição deste ano convida os gaúchos a refletir sobre o significado da doação. Que a participação na campanha não fique limitada ao descarte de roupas usadas, mas que represente um ato de fraternidade. O que a gente espera é que a pessoa escolha aquela roupa que fez parte da sua vida, que lhe acompanhou por muito tempo, e que agora ela diz assim, bom, eu tenho outras, eu posso doar, isso aqui pode ser útil para uma outra pessoa. O que a gente gostaria de evitar, e a gente fala em descarte, Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, isso aqui não, e as peças não estão em condições. Muita coisa chegou na campanha do Agasalho, na central de doações, que não tinha condições de uso. Uma novidade este ano é a articulação junto à defesa civil para garantir uma melhor distribuição das peças arrecadadas. Aquele município cuja arrecadação for maior que a sua própria necessidade, ele não precisa mandar o excedente para Porto Alegre, ele pode fazer o contato com a regional de defesa civil, a própria regional busca esse excedente e redistribui para outros municípios. Aquele município cuja arrecadação seja menor que a sua própria necessidade, ele também pode procurar a defesa civil regional, e a defesa civil regional vai poder supri-lo com os excedentes de outros municípios. Para reforçar o pedido de doação com amor, personalidades foram convidadas a dar a quem precisa agasalhos que fizeram parte de suas histórias. O governador José Ivo Sartori levou um casaco que o acompanhou em diversas viagens pelo Rio Grande do Sul. E até o guri de Uruguaiana apareceu para doar um moletom e convocar os gaúchos a participar. É muito importante a participação de todos nessa campanha, porque tem muita gente passando frio, é verdade, eu sempre que posso, eu estou lá, né? Eu estou dando, inclusive, uma roupa que a Silvia Helena que me deu, a Silvia Helena é minha patroa, né? As roupas doadas por artistas, atletas e outras personalidades estão expostas em uma galeria de memórias, que reúne histórias de lembranças vividas com cada agasalho. O espaço itinerante percorrerá shoppings da capital até o dia 15 de julho. Quem quiser participar da campanha pode procurar a defesa civil de cada município. Em Porto Alegre, a central de doações fica no térreo do Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Avenida Borges de Medeiros, 1501.